Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, primeiro vídeo do ano, gente, eu não sumi, começar o ano, olha, hoje é dia, eu tô gravando hoje, hoje é dia 6, tá? Então, ó, já passaram 6 dias do começo do ano eu não tinha gravado nada, gente, muita correria, final do ano eu tive muito cabelo pra fazer, então eu não consegui gravar mesmo, mas se me perdoem, tá? Eu não tive nem tempo de gravar pra vocês no vídeo desse ano, Feliz Natal, gente, Feliz Natal, atrasado e um ano novo repleto de bênçãos, saúde, paz pra todos nós e pra toda a sua família, tá bom? Então, gente, hoje vai ser um vídeo de comprinhas, tá? Mas não é comprinhas do AliExpress, tá, gente? É comprinhas normal, comprinhas do começo de 2017, tá? Já comecei gastando, né? Então eu comprei algumas coisinhas, gente, coisinhas simples, porque eu sou pobre, né? Se você não gosta de ver coisas de pobre, gente, então já sai do vídeo, porque aqui é pobre, eu sou pobre, não tem jeito, eu compro coisa barata e coisa simples, tá? Mas eu acho que tem muitas pessoas que me acompanham, gente, pede vlog, pede pra gravar o meu dia a dia, e então assim, gente, muitas minhas me acompanham aqui no canal, elas pedem pra mim, ah, eu queria saber um pouquinho mais de você, da sua vida, faz um vídeo mais pessoal seu, gente, eu não sei porquê, eu sou um pouco fechada com essas coisas, sabe? E quando a gente tem um canal, tem, né, tem inscritos fiéis aqui, eu tenho uma seguidora, sempre me acompanha, elas querem saber, né? Então, meninas, hoje o vídeo é de comprinhas, tipo, pessoais, minha, né? O que que eu compro durante, tipo, um mês, assim? Eu não compro direto, gente, porque como eu tô falando pra vocês, eu tô construindo, meu marido e eu estamos gastando muito pouco, mas, é, não tem jeito, mulher compra alguma coisa sempre, né? Então tá, vamos deixar de conversa e vamos começar o vídeo das comprinhas, tá? Bom, eu vou mostrar primeiras coisas que eu comprei pro Matheus, tá bom? Que eu comprei pra ele, agora tá chegando, chegou? Não, não tinha, chegou, eu tô até suando aqui. Gente, eu não sei se a imagem tá boa pra vocês aí, porque eu tô com uma lâmpada enorme na minha cara aqui, eu não tô nem enxergando direito aqui, tá um reflexo enorme aqui na minha frente, tá? Eu tô gravando com a câmera da frente do meu celular e essa câmera é muito ruim, me perdoa a imagem aí, tá? Então, gente, olha, eu comprei com o Matheus, agora que o verão chegou, né? Eu comprei essa papete do Guga, eu comprei essa papete na 775 aqui da minha cidade, na loja aqui da minha cidade. Olha que gracinha, gente, olha que gracinha essa papete. Eu paguei R$29,99, R$30,00, gente, R$30,00 nessa papete do Guga. O Matheus tá calçando R$19,00 já, tá, gente? Ele perdeu a 18 que ele tinha e eu comprei essa papete pra ele agora pro verão, tá? Então, eu comprei com o Matheus também mais uma papete, essa aqui é do Homem Aranha, tá, ó. Eu achei uma graça essa papete. E essa daqui, gente, eu gostei dela, ó, por causa da cor e porque o velcro dela é muito forte, gente. Ele não consegue tirar o velcro dessa papete, ele é bem forte, sabe? Então, ele não tira com facilidade. Eu gostei bastante dessa papete aqui, tá? Essa daqui também é do Nuro R$19,00 e eu paguei nela R$40,00, na mesma loja, né, R$775,00 aqui da minha cidade, tá? Então, pro Matheus colar essas duas papetes. Agora, vamos já pra roupa, né, gente, porque as roupas do Matheus que eu comprei, tá tudo pra lavar, gente. Eu não consegui, eu separei só duas pra vocês verem aqui, terem uma ideia, mas as roupas que tá pra lavar é muito mais bonitinha, gente. Vocês têm emoção do preço, do preço que eu paguei. Olha isso, olha isso. Essa regata, ela vem com esse chartinho aqui, ó. Ó, a regata e o chartinho. Gente, eu paguei R$10,00. R$10,00, gente. Tem uma loja que na minha cidade que é tudo R$10,00. Você entra lá, tudo R$10,00. Gente, é um sonho, é o meu shopping, né, shopping de pobre. Eu adoro aquele lugar. Meu marido vai lá comigo e fica louco, 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 que eu entro lá e quero ficar lá o dia inteiro. Então, ó, esse conjuntinho aqui. O chartinho, gente, fica um pouquinho grande, mas ele usa mesmo assim, porque tá engatindo muito agora. É bom que põe até o joelhinho dele, né? Então, ó, aí vem essa camisetinha aqui, ó. As blusinhas servem direitinho, mas a bermuda fica um pouco grande, tá? Olha, essa aqui também eu achei uma graça, essa camisetinha aqui, ó. Aí vem com essa bermudinha também, gente. R$10,00, muito barato. E como agora o verão chegou, ó, o Matheus não tinha, gente, camiseta, ele não tinha regata, ele tinha muito pouco, assim, sabe? E agora no verão, de dar dois, três banhos na criança por dia, tem que trocar roupa. E ele não tinha roupa vestida, olha que vergonha. Acho que essa loja, baratinho, fui lá comprar um set de conjunto pra ele. E, nossa, ele tá adorando, gente. Agora, como já estamos em roupas, eu vou mostrar pra vocês o que eu passei no Natal. Olha, gente, comprei essa blusa aqui, ó, do Mickey, tá, ó. Eu passei o Natal com ela, tá com cheiro de suvato. Mentira, tá com cheiro de suvato não, usei só uma vez. Usei poucas horas no Natal, nem suei nada, mas não lavei. Então, gente, olha, essa do Mickey, dez reais, gente, dez reais também. E, aproveitando, né, Natal, depois de Ano Novo, né, eu comprei o quê, gente? Uma blusa branca quando passar o Ano Novo, olha. Eu comprei essa daqui, tá cheirosinha, mas tá usada, tá, ó, essa daqui. Vocês conseguiram ver aí, ó. Eu achei muito bonitinha, ela é super confortável, gente. Ela, a manguinha dela, assim, super confortável, tá vendo? Ela fica muito gostosinha no corpo, agora nesse calor. E eu, gente, olha, essa daqui é tamanho, eu acho que é G. Porque eu, antes de engravidar, eu usava tudo P. E agora eu tô usando G. Gente, G. Porque eu tô com a barriga dessa largura e eu tenho que usar pra não marcar os pneus, né, as rodas, borracharia que eu tenho aqui. Eu tenho que comprar bem larga mesmo, tá vendo, ó. Então, essa blusinha aqui eu passei no Novo e eu paguei dez reais também, tá. Essa daqui, gente, só pra mostrar pra vocês, eu já tinha comprado ela já tinha um tempo, já tinha alguns meses que eu comprei. Mas só pra mostrar pra vocês que ela, é, tipo, parece essa do Mickey, ó, essa da Minnie. Eu já até ganhei vídeo com ela aqui, você deve ter visto. Mas só pra mostrar pra vocês que também comprei essa blusinha e eu paguei também dez reais. Gente, olha que máximo, né. Muito legal essa loja. Bom, agora já que eu mostrei algumas coisas do Matheus, eu vou mostrar pra vocês que eu comprei esse brinquedo pra ele aqui também. Eu não, né, foi o pai dele que comprou. Gente, olha isso. Eu pedi um cavalo, um cavalo, mas o pai dele me traz um elefante. Olha isso. Isso aqui é um elefante com a coroa na cabeça. Olha o tamanho dele, tá vendo? Ó. E o Matheus pula aqui, gente, é... Isso vai alto, sabe? Ele é tipo um... É o cavalinho upa-upa, mas esse aqui é um elefante upa-upa. O pai dele pula o elefante, fiquei brigando, achei muito feio. Mas tá valendo. Ele gostou, né, o Matheus gostou, ele fica pulando em cima, Então tá valendo. E ele tem esse negócio aqui, gente, olha. E você aperta, toca uma música insuportável. Quer ver? Acabou, graças a Deus. Então, a gente tem esse negócio, mas se você quiser, você pode tirar também, ó. Pra querer você não ficar apertando, porque isso aqui é muito saco. É só você tirar, vê que você encaixa. E esse elefante, o meu marido, ele pagou... Bom, o preço dele é 60 reais. Mas o Rodrigo jogou um chaveco lá no homem, sempre a gente compra em queijo com o Matheus. Todo mundo a gente compra em queijo com o Matheus. E aí, ele deixou por 40 reais esse elefante, tá, gente? Então, agora acabou essas coisinhas. Agora vamos vir para a comprinha de farmácia, tá, gente? Bom, eu comprei só três coisas em farmácia, gente. Quando fomos comprar coisa em farmácia, eu gosto mais de comprar em perfumaria, internet, por aí. Mas eu comprei em farmácia ainda do meu bairro mesmo aqui, tá? Eu comprei esse... Gente, eu só uso esse, tá? Eu só uso o Dove original. Eu amo o Dove original, tá? Então, esse aqui eu paguei 11,90 aqui na farmácia, perto da minha cidade. E esse daqui, ó, eu uso ele também, tá? Gente, olha, eu uso creme de corpo. Eu tô usando o creme de corpo da Latans, que eu ganhei de uma parceria que eu nem mostrei pra vocês ainda, mas depois eu mostro pra vocês, tá? Então, eu uso o creme de corpo da Latans. Depois do creme de corpo eu passo esse daqui pra matar a suvaqueira. Depois eu passo isso aqui, gente, porque eu tenho um morro de mim de ficar fedendo, sabe? Aquele cheiro de macaco. Então, eu uso muito essas coisas no suvapá, a gente não ficar fedendo, porque ninguém merece ficar com foda de CC por aí, né? Então, ó, esse aqui é o Dove original também. Eu paguei nele 18,50 na drogaria Melo, tá? Esse também faz a drogaria Melo, junto com aquele outro antitranspirante também, tá? Gente, uma coisa que eu queria entender. Por que que essas porra vêm com 48 horas de duração, gente? Quem vai ficar dois dias sem tomar banho? Apesar que tem gente que fica dois dias. Mas puta que pariu! 48 horas de proteção? Meu, eu nunca vou querer saber se realmente fica 48 horas. Porque dois dias de tomar banho... Acho que é sem nexo isso, né? A pessoa faz um bagulho que dura 48 horas, tipo... É, bem pra pessoas bem... Bem CCsudas. CCsudas? Existe isso, não sei, mas vai ficar resistindo agora. A pessoa se gosta de ficar fedendo a CC, porque puta que pariu 48 horas. Mas tá bom, né? Deixa eles lá. Fazer a propaganda deles. Aí, gente, eu comprei também em farmácia esse finalizador, que é... Que ele é... Como é que fala, gente? Um protetor térmico com os cabelos, tá? Ó, da Biostratos. Esse eu paguei R$27,00, tá? Ele é muito bom, gente. Eu não fiz desenho dele. Se vocês quiserem que eu faça desenho, eu faço pra vocês. Mas eu não fiz desenho dele. Mas ele é maravilhoso, tá? Eu gostei bastante dele. Bom, de farmácia só foram esses três itens. Agora, vamos começar com a parte da Jequiti. Eu fiz compra na Jequiti, gente. A minha irmã, ela é consultora de Jequiti. Ela vende aqui da revistinha. E aí, eu comprei algumas coisinhas dela. E eu mostro pra vocês agora, que eu comprei dela, tá bom? Bom, já que a gente tava falando no Matheus, vamos começar com as comprinhas que eu fiz pra ele, tá? Esse aqui, gente, eu comprei já tem... Já tem um pouquinho mais de dias. Não foi agora, no começo do ano, tá? Ó, foi... Esse perfuminho, né? Uma colônia. Água de colônia. Dermatologicamente testável. Meu bebê, tá? Ó, a colônia é meu bebê. Da Jequiti. Gente, esses não lembram o preço, tá? Mas eu vou deixar pra vocês na tela, em algum lugar da tela, aqui o preço dos que eu não souber pra vocês. Então, eu comprei também... Aí, eu comprei esse hidratante. Loção hidratante. Meu bebê. Que é igual perfume. Pro Matheus também. E, gente, eu uso todo dia essa loção dele. Todos os dias eu uso, tá? Eu coloquei também, gente, esse troço aqui, ó. Eu já usei bastante, tá vendo até onde tá? Tá bem até aqui, ó. É um BB Cream. 10 benefícios. Cabelo 10 anos mais jovens. Reduz 6 vezes a quebra dos fios. 60%. Menos pontas duplas. Brilho 3D. Contém filtro solar. É um condicionador, tá? BB Cream. Da Jiquiti. Gente, isso aqui é maravilhoso. É incrível, gente, isso daqui. O cabelo fica brilhante. Realmente, tudo isso que fala aqui, ele cumpre. Eu gostei bastante. Eu não fiz resenha dele, porque ele saiu de linha, gente. Então, não tinha que fazer uma coisa... Fazer resenha de uma coisa. Se saiu de linha, vocês vão conseguir achar, né? Então, é... Esse condicionador da Jiquiti, que é o BB Cream. Eu amei. Eu paguei 20 reais. Essa minha irmã tinha lá, ela pronta entrega. Eu comprei dela, tá? Bom, agora vamos para... Ah, sabonete. Olha, eu comprei esse sabonete, que é Eu Desperto. Esse roxinho. Eu comprei esse daqui. Eu paguei 2 reais na Jiquiti. Na revistinha da minha irmã. Depois, eu comprei esse... Essa loção hidratante. É... Amora e ameixa. Ó. Esse também eu não lembro o preço. Eu vou deixar pra você na tela, tá? É uma loçãozinha assim, ó. Pequeninha, tá vendo? Uma gracinha. Bom, eu comprei também... Ah, eu vou mostrar esse aqui. Eu comprei esse aqui já tem... Já tem um tempo, né? Um tempo, bem tempo. Uns 2, 3 meses de comprar. Só que como eu tava mostrando as coisas de Jiquiti... E como eu não havia mostrado pra vocês ainda antes, eu vou mostrar pra vocês agora. Essa colônia da Monster High... É da Monster High? É do Frankenstein. É... Olha... Essa colônia... Olha o tanto que eu já usei. Gente, é uma delícia. Gente, eu sou muito fresca pra perfume, sabe? Muito fresca. Você não tem noção como eu sou fresca pra perfume. Não é fresca, eu tenho alergia, sabe? Gente, eu usava o perfume dessa marca aqui, ó. Não sei se eu tô conseguindo ver ali, ó. Esse aqui é o creme... É Lil Essence, tá? Eu usava o perfume desse. Gente do céu! Eu não aguentava mais. É muito forte esse perfume. Eu ficava espirrando, atacava minha renite, minha sinusite. Atacava tudo it. E aí eu parei de usar. Eu só uso aquele creme. Eu tô usando ele até ele acabar. Mas, gente, nossa, ele é muito forte. E o cheiro me dá dor de cabeça, tá? E o perfume que eu uso mesmo, que é o meu cheiro. Vocês podem pensar assim... Ah, eu só uso Jiquiti. Não, a gente não usa Jiquiti. Eu sou pobre, mas eu também uso Boticário, tá? É que eu realmente agora estou sem grana pra comprar o perfume que eu uso mesmo. Que ele é 110, 120, por aí. Eu tô sem grana pra comprar ele. Eu comprei um Jiquiti pra quebrar o galho. Também não tô saindo de casa, né, gente? Não tô saindo de casa pra ir em nenhum lugar. Então, vamos com Jiquiti mesmo em casa, né? Eu usava, gente, o Glamour. O Glamour eu uso ele há mais de 15 anos, tá? É o Glamour normal. Tem o Glamour Black, o Glamour não sei o que lá. Eu uso o Glamour normal. Da Boticário. Eu uso ele há muitos anos. Só que aí eu tô sem grana pra comprar. Então, vamos investir na Jiquiti, por enquanto, né? Então, vamos continuar com o perfume da Jiquiti aqui. Esse aqui também eu comprei, gente. Olha que gracinha. A caixinha dele é assim, ó. Da Adriane Galisteu. Bom, ele é assim o frasquinho, gente, olha. Aí, por que eu comprei, gente? Eu adoro miniatura, gente, de perfume. As embalagens eu sou fascinada por essas coisas. Eu adoro as embalagens. Achei uma graça, tá? E o cheirinho é muito bom também. Eu gostei bastante desse dela, da Adriane Galisteu. Bom, depois, gente, eu comprei esse daqui, ó. Da Eliana. Foi uma promoção de Natal que veio esses perfuminhos. Se você comprava. Eu não sei, gente. Não sei se foi R$27,00 ou foi R$30,00. Alguma coisa assim, ó. Aí vem as miniaturas da Eliana, tá vendo? Aí vem o Eliana normal e o Eliana glamour. Gente, essas embalagens são uma graça. Eu fiquei louca quando eu vi. Aí eu falei, ah, vamos pegar tudo pra mim isso aqui. Ela ia vender só um pra mim, mas eu acabei ficando com todos. Porque é uma graça, gente, essas coisinhas aqui, tá? E pra finalizar aqui das compras da Jiquiti, Eu comprei essa caixinha aqui também, ó. Também veio especial de Natal. É uma colônia e um creme endolorante para as mãos. Olha que gracinha, gente. Olha que gracinha. Tá vendo? Esse aqui é o Florescence Jardim Florido. Ai, gente, eu também gosto. Eu gosto muito de perfumes com cheiro de flor, sabe? Olha que gracinha. Essa embalagem, gente. De miniatura. Ai, eu amei essa embalagem. Achei muito linda. Ai, muito linda. Eu adoro também essa fragrância de flor, tá? Aí vem com esse hidratante. É, creme hidratante do Dorante para as mãos. Olha. Muito legal. É, esses aqui também não lembro o preço, Mas eu deixo com vocês aqui na pele em algum lugar pra vocês, tá? E, gente, acabou minhas comprinhas. É da Jiquiti. Uma coisa que eu comprei Que tem a ver com perfume. Já que eu estou mostrando perfume, Eu vou mostrar pra vocês já, Jun. É essa miniatura aqui, ó. Quem me acompanha no Instagram, ó. Se você não acompanha no Instagram, vai lá no Instagram agora. Escreve lá. Arroba Fabiaraújo Blog. Me acompanha lá. Me segue. Me segue, mulher. Pra você ver as novidades que eu posto lá. Eu postei no Instagram já tem um tempão Essa miniatura aqui, ó. Da Tranchu. Né? Tranchu Vip Rosé. Eu comprei, gente, essa miniatura no Mercado Livre, tá? Paguei R$40,00, gente. Nossa Senhora. Que arrependimento que eu fiz. Olha, que gracinha. Eu usei só esse tantinho aí, ó. Que vocês estão vendo, tá? Então eu comprei essa miniatura. É uma gracinha, né? A embalagem. Paguei R$40,00 no Mercado Livre. É louca, né? Não sei porque eu fui comprar. Ah, eu sei porque eu fui comprar, gente. Nossa, eu tô ficando meio caroço. Eu comprei, gente. Porque assim, eu sou pobre, mas também, né, gente. Eu queria mudar. Eu queria um dia poder usar um tchon-tchon. Mas a pessoa quando é pobre não tem jeito, gente. Olha, eu comprei a miniatura pra sentir o cheiro. Pra ver se eu ia gostar. Porque como eu tenho renite, sinusite, né? Então eu tinha que saber se eu ia gostar mesmo. Se eu ia me dar. Porque eu ia pagar depois R$300,00, R$400,00 num pote grande e não usar, né? Então, gente, eu não gostei. Nossa, ele é meio floral madeirado. Mas eu não gostei, gente. Eu odeio perfume amadeirado. Odeio. Não sei porque. Eu gosto de perfume cheio de meio doce. Um pouco doce. Não um gel dote. Mas um docinho mais floral, assim. Sabe? Eu gosto desse tipo de perfume. Então, eu comprei esse daqui e não deu certo, gente. Eu não uso ele. Tá aqui só de enfeite. Ele... Ai, misericórdia. Eu não sei, gente. Pobre quando... É que nem Coca-Cola, sabe? Tomo dó o dia inteiro. Quando tomo Coca-Cola, dou a barriga. É assim que minha vida é, sabe? Então, não deu certo pra mim o perfuminho da Chonchoo Bip Rosé, tá? Eu tô pensando em ver se eu comprei a amostrinha daquele outro, o Chonchoo normal. Sem ser o VIP. Pra ver se vai dar certo. Mas... Não sei. Não sei. Como eu falo aí, eu sou pobre. Pobre não dá certo. Coisa chique, né? Então, gente. Esse foi meu vídeo de comprinhas, tá? Meio bagunçado, meio louco. Mas a pessoa também meio louca, tá? Hoje eu tô bem à vontade de ir gravando pra vocês. Porque meu esposo não tá em casa. Tá trabalhando. E meu filhinho está com a minha irmã. Então, hoje eu tô gravando à vontade. Posso mostrar o que eu realmente sou. O que que o meu esposo tá aqui? Gente, eu fico com muita vergonha de gravar perto dele. Ele... Eu falo alguma coisa. Eu sou meio estambilhada, né? Eu falo alguma coisa assim. Ele pediu de lá. É isso aí não. Isso aí não pode postar. Agora eu já posso falar o que eu quiser. Quando ele assistir, já tá feito. Já tá postado. Então, gente. Eu sou meio doido assim. Mas é meu jeito mesmo. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber alguma coisinha. Alguma dúvida. Alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo. Vem fazer parte da sua família. Em 2017, a gente crescer. Vamos chegar... Vamos dobrar esses inscritos aí, tá? Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Nossa, como eu falo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho